Lembrança sofrida de um tempo louco Quando passado sufoco não tinha o que fazer Então chorava que cena maldito parceiro morto Tem sangue no meu corpo e não é meu E se envolveu com minhas magmas Lembrança sofrida de um tempo louco Quando passado sufoco não tinha o que fazer Então chorava que cena maldito parceiro morto Tem sangue no meu corpo e não é meu E se envolveu com minhas lágrimas E o brilho nos olhos de um vida louca Mostra que não é só na jopa Meu jeitão de maloqueira e as tatuagens Com facilidade nós entra na sua mente E boa um brinde pra minha coroa Paz, justiça e liberdade É sem limite o progresso da gente Fecha a boca e abre a mente Talarica e pilantra que não tem vez Passei a milhares de roleteira Dei fuga na arduqueira Sinceramente, foda-se vocês E no meio da favela nós é criado E a opressão do sistema eu já tô cansado Nessa guerra eu vou na linha de frente Com a bloca lotada de bala no pente Morrer como um homem frio e consciente pra ser exaltado E a justiça esquenta o sangue dos revoltados Na TV tudo é mentira e cê tá ligado Aumenta a penalidade pros menor Que vão pra diante buscar do melhor Mas deixa livre essa corrupção Dos políticos cão e dos poucos fardados História da frente que lá vem bomba nuclear Sabe de que? DJ Betinho RR Estúdio, caralho Lembrança sofrida de um tempo louco Quando o passado o sufoco não tinha o que fazer Então chorava Que cena maldito pra ser um morto Tem sangue no meu corpo e não é meu E se envolveu com minhas lágrimas E o brilho nos olhos de um vida louca Mostra que não é só na roupa Meu jeitão de maloqueira e as tatuagens Com facilidade nós entra na sua mente E boa um brinde pra minha coroa Paz, justiça e liberdade É sério limite o progresso da gente Fecha a boca e abre a mente Talarica e pilantra que não tem vez Passei a milhares de roleteira Dei fuga na aloqueira Sinceramente Foda-se vocês E no meio da favela nós é criado E a opressão do sistema eu já tô cansado Nessa guerra eu vou na linha de frente Com a bloca lotada de bala no pente Morri como um homem frio e consciente pra ser exaltado E a justiça esquenta o sangue dos revoltados Na TV tudo é mentira e cê tá ligado Aumenta a penalidade pros menor Que vão pra diante buscar do melhor Mas deixa livre essa corrupção Dos políticos cão e dos poucos fardados É o DJ Betinho, cê vem cá